Pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso bingo. Lembrando que quem não comprou, vem agora ou só no próximo bingo, né? A cartela não será cartela cheia. Como tem cinco prêmios, cada letra vai valer um prêmio. O primeiro prêmio é para qualquer letra que você preencher primeiro. Seja B, seja I, N, G ou O. A primeira letra que você fechar, preencher, já está valendo o primeiro prêmio. As dez primeiras bolas nós vamos repetir. A gente vai chamar dez bolas, depois a gente repete as dez e depois já não se repete mais. Isso porque você não pode passar batido. Você tem que ganhar naquela letra, mas na última pedra que a gente chamar. Por exemplo, se o último número que a gente chamou foi cinquenta e sete, então você trouxe a cartela, você tem que ganhar naquela cinquenta e sete, né? Naquela última bola que a gente chamou. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Então vamos mexer aqui o globo. Atenção, concentração, todo mundo que não tem uma caneta, pode pegar aí um pauzinho, uma filetinha de pau e furando, sei lá, mas prestando atenção para não passar batido. Está saindo a primeira bola. Aqui saindo a primeira bola, você marca na sua cartela letra G. Olha na letra G, está saindo a primeira bola, a bola cinquenta e sete. Cinquenta e sete letra G. Segunda bola está saindo para a letra I. Procura na sua cartela letra I, vinte e quatro. Vinte e quatro, rapaz alegre, letra I, vinte e quatro. Marque vinte e quatro, na letra I. Terceira bola saindo. De novo na letra I. Letra I, vinte e cinco. Vinte e cinco, na letra I. Saindo mais uma bola no globo, de novo letra I. Letra I, dezoito. Dezoito na letra I. Balançando o globo, vai sair mais uma bola. Marque na sua cartela agora. Na letra B. Letra B, onze. Onze, letra B. Marque na letra B, número onze. E saindo mais uma bola do globo, agora você marca na letra G. Letra G, quarenta e nove. Quarenta e nove na letra G. Mais uma bola saiu do globo, agora você marca na letra N. Letra N, quarenta e um. Marque quarenta e um na letra N. E agora mais uma bola chegando. Você marca aí na sua cartela, na letra B. Letra B, número treze. Treze na letra B. Um três, letra B. Mais uma bola chegando agora, ainda na letra B. Letra B, número sete. Sete, você marca na letra B. O globo está girando, girando, girando. Lembrando que agora está saindo a última pedra para que a gente possa repetir as dez primeiras. E você marca na sua cartela letra G. Letra G é uma boa ideia, cinquenta e um. Marque cinquenta e um na letra G. Então, agora nós vamos repetir as dez primeiras bolas saídas do globo. E você olha aí na sua cartela, prestando atenção. Mais uma bola saindo aqui no globo. Você marca na letra N. Letra N de rombo, quarenta. Quarenta na letra N. Marque quarenta na letra N. E saindo mais uma bola. Chegando mais uma bola. Agora você marca na letra O. Letra O, meia, oito. Sessenta e oito na letra O. Letra O, meia, oito, sessenta e oito. Girando o globo, saindo mais uma bola. Agora você marca na letra N. Letra N, trinta e quatro. Trinta e quatro você marca na letra N. Mais uma bola chegando na letra G. Letra G, cinquenta e nove. Cinco, nove na letra G. Você marca na letra G, cinquenta e nove. O globo está girando, 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 girando. Mais uma bola chegando. Agora você marca na letra B. Letra B, quatorze. Quatorze na letra B. Letra B, quatorze. Atenção, todo mundo, preste atenção para não passar batido. Está valendo o primeiro prêmio qualquer letra que você preencher primeiro. Os cinco primeiros números, você já leva o primeiro prêmio. E agora você marca na letra I, número dezenove. Dezenove na letra I. Letra I, dezenove. O globo está girando, 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 girando. E está chegando mais uma bola. Agora você marca na letra G. Letra G, quarenta e seis. Quarenta e seis na letra G. Marque quarenta e seis na letra G. Girando mais uma bola. Chegando aqui para você. Agora você marca na letra N. Letra N, trinta e seis. Trinta e seis, você marca na letra N. Letra N, trinta e seis. Girando, girando, girando. Aqui chegando mais uma bola na letra O. Agora você marca na letra O. Meia três. Sessenta e três na letra O. Letra O, sessenta e três. É uma pela isso aí. Mais uma bola. Saiu aqui do globo. Agora você marca na letra I. Letra I, dezessete. Dezessete. Na letra I. Letra I, dezessete. O globo continua girando e agora vai sair mais uma bola. Chegando mais uma bola na letra G. Agora você marca na letra G. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro na letra G. Lembrando que quem já está pifado, não é? Faltando apenas um número em alguma letra. É preciso que se aproxime aqui do globo, não é? Da mesa, para que a gente possa ver, escutar e você não passar batido, que eu não posso chamar mais nenhum número depois que alguém ganhar. Aqui chegando mais uma bola. Agora na letra O. Você marca de rombo na letra O. Número setenta. Setenta na letra O. Marque setenta na letra O. Globo girando. Aqui chegando mais uma bola. Agora você marca ainda na letra O. Na letra O, meia nove. Meia nove. Na letra O, sessenta e nove. Sessenta e nove na letra O. Lembrando mais uma vez que se tiver mais de um ganhador, os ganhadores vão entre si decidir como vão fazer para dividir o prêmio. Agora você marca na letra M. Letra M. Trinta e dois. Trinta e dois você marca na letra M. O globo está girando, 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 girando. Parou. Chegando mais uma bola, agora você marca na letra I de robo. Letra I. Trinta. Trinta na letra I. Marque trinta na letra I. E agora chegando mais uma bola, você vai marcar na letra I. Ainda na letra I você marca vinte e três. Vinte e três na letra I. Letra I. Vinte e três. Mais uma bola chegando. Ainda letra I. Vinte e um. Vinte e um na letra I. Aqui, encerrando, vamos conferir. Já temos um ganhador na letra I. Vamos conferir. Ninguém rasga a cartela porque ainda tem as outras letras. Vamos lá. Conferindo a letra I. Lembrando que se tiver tudo ok, a letra I não vale para mais ninguém. Letra I para mais ninguém. Letra I. Vinte e um. Vinte e quatro. Dezoito. Dezenove. E trinta. Confere letra I. Liquidificador. Primeiro prêmio. Já está. Quem é que está com a cartela? Quem está? Quem anotou o primeiro prêmio? É o liquidificador. O liquidificador já está garantido, não é? Parabéns. O ganhador do liquidificador já se encontra aqui. A comissão vai providenciar para fazer a entrega. E lembrando que a letra I não vale para mais ninguém. E você ainda tem quatro oportunidades e pode ainda ganhar com as demais letras. Então vamos continuar o nosso bingo. Conferida a letra I. Lembrando que não vale para mais ninguém. Caso saia mais número na letra I, nós não vamos chamar, só vamos preencher o espaço aqui. Continuando o nosso bingo. O globo girou, girou, girou. Saiu mais uma bola. O ganhador pode se aproximar. A comissão já se encontra aqui com a premiação. Vamos para a foto. Oficial. Mais uma bola chegando. Letra B, número 3. Letra B está valendo, só não vale a letra I. Letra B, número 3. O globo continua girando, 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 girando. Parou. Chegando mais uma bola. Letra I não vale mais nada. Letra B. Letra B, 9. Letra B, número 9. 9 na letra B. Mais uma bola chegando na letra G. Marque 53 na letra G. Letra G, 53 e aqui. Mais um ganhador, dois. São dois ganhadores? Vem eu sozinha. Segundo prêmio. Segundo prêmio já se encontra aqui, né? O kit do boticário. Vamos conferir na letra G. Letra G, 63, foi a boa, né? É, 53. Confere. 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 57. Confere. 46. Confere. E 51. Confere. Então, mais um ganhador aqui, não é? Para a letra G, cartela conferida. Parabéns à ganhadora do kit da Natura. Lembrando que nós temos duas letras a menos. Não vale mais nada para mais ninguém, nem letra I, nem letra G, e você continua marcando a sua cartela nas demais letras. Só está valendo letra B, letra M e letra O. Continuando, girando, 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 parou. Letra O, letra O, 74, marque na letra O, 74, 74, na letra O. Chegando mais uma bola, você marca. Marca na letra O, 64, 64, na letra O. Marque, 64, o globo está girando, 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 parou. Chegando aqui, mais uma bola na letra M. Letra M, 42. Você marca, 42, na letra M. Mais uma bola aqui chegando. Agora, você marca na letra B. Letra B, de número 4. Número 4, na letra B. Girando, 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 parou. Chegando mais uma bola. Na letra G, já foi. Não vale para mais ninguém. Mais uma bola aqui chegando. Você marca agora. Também não está valendo mais nada. Obrigado.